Eu estava concentrando a bike de Francisco Aí eu fui guardar a minha, sem querer deixei a bike de Francisco aqui Aí esqueci de guardar e o caminhão passou por cima E o Francisco passei bicicleta e ele tem que andar na minha bicicleta agora Quando a gente encontrou, a bike estava toda amassada Agora a gente tem que ir andando para a escola Faz que a bike de Francisco está toda amassada, está virando chapate O pedal está todo quebrado Aqui está todo quebrado Aqui prendeu aqui Aqui saiu E aqui amassou Virou um chapate É E aqui entortou E aqui também está cheio de terra E aqui entortou Agora vamos virar para o outro lado, Francisco Vamos virar para o outro lado Para o papaiоном Aqui entortou, o pedalo está quebrado, aqui amassou, e aqui está seu pininho, aqui também está seu pininho. Esse foi eu e o Francisco que filmaram e dizemos no final, boa sorte!